Bom, acho que agora a gente está ao vivo, tudo tranquilo. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está assistindo a gente agora. E bom dia, boa tarde, se você vai ver essa live depois. Estou aqui muito feliz, muito contente mesmo de estar recebendo o meu amigo, escritor, um artista incrível, Lourenço Mutarelli. Lourenço, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Boa noite. Obrigado. Eu que agradeço. Bacana. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui à vontade para vocês se manifestarem no chat aqui, se quiserem fazer perguntas, eu vou tentar responder, responder não, transmitir as perguntas para o Lourenço. E a ideia é fazer um bate-papo tranquilo aqui, sem formalidades. E o Lourenço aceitou de forma muito carinhosa esse convite nesse pequeno canal do YouTube aqui, que é o meu. E aí eu tenho algumas perguntas que eu quero fazer. Lourenço, eu também convidei algumas pessoas para fazer algumas perguntas prévias, me mandar perguntas prévias. Então, tem alguns amigos aqui que me mandaram algumas perguntas e eu vou transmitir para você. Tá bom? Amigos do bar? Alguns amigos do bar, outros amigos talvez você não conheça, enfim, alguns que te conhecem e talvez você se lembre, enfim. A gente vai conversando. Bom, eu queria começar mais ou menos plagiando aquilo que você faz nas suas entrevistas, que é fazer duas perguntas e a segunda pergunta é dupla. Vamos lá. A primeira pergunta é qual é a sua cor preferida? Boa, boa pergunta. E o que você, quando crescer, é a próxima? Não. Não sei. Eu preciso explicar para quem leu... isso aqui só tem sentido para quem leu o Grifo de Abdera. O Mundinho tinha um programa, um compromisso superimportante, aí ele pediu para que eu viesse. Ah, está certo. Então, hoje sou eu, por isso que estou com essa cara. É, mas é um comentário. Eu gosto muito de cinza. Cinza? Cinza, é. Cinza, eu gosto. Dos 50 tons de cinza? Não, eu gosto daquele um pouquinho mais para o claro, um pouquinho abaixo da média. Está certo. E a segunda pergunta, que é dupla, qual é o seu prato preferido e sua cerveza preferida? A puta que pariu. Puxa, eu gosto de quase tudo. Eu gosto de comer. Não tenho essas preferências, acho, não tenho. Mas não tem aquela que só de lembrar não te dá água na boca? Tudo. Se você começar a falar, vou ter que fazer um miojo ali. Eu tenho fome. Não sei dizer assim. Eu tenho fome, é bom. Eu tinha um amigo que falava assim, o pessoal vai nesses restaurantes chiques, aquelas comidas artísticas, pequeninas. Ele falou, eu não gosto de comer bem, eu gosto de comer muito. Faz sentido. Bom, brincadeiras à parte, então vou começar com algumas perguntas e vou intercalando com perguntas que eu recebi. Foi muito legal ter recebido essas perguntas. e se tiver perguntas no chat, fiquem à vontade, podem fazer perguntas à vontade. O Alenço vai responder, espero que ele responda todas. Alenço, enquanto eu coletava informações sobre esses perfis dessas pessoas que me mandaram perguntas, eu notei que algumas delas colocam algumas frases de efeito, e ali você não coloca. e aí me ocorreu o seguinte, como é que é ter que pisar em ovos, às vezes, ter que pisar em ovos depois que você, ou fazer declarações, às vezes, depois que você se tornou um artista reconhecido? Porque a gente, enquanto anônimo, vamos dizer assim, ou pouco conhecido, a gente tem uma certa liberdade. Como é que é isso para você hoje? Só para entender melhor, isso você diz quando você vê no Instagram, a pessoa tem uma frasinha, geralmente em inglês, geralmente falando, sei, sei, sei do que você está falando. Então, eu acho que essa é uma coisa que você deixa de, acho que você nunca tem controle sobre isso, sobre o que vão falar de você ou como vão te definir, independente do grau de alcance que você tenha. Eu acho que é isso, as pessoas acabam te rotulando muito mais do que, ah, senta, vai, goida. muito mais do que a gente se intitula. Eu acho que o que pega é o apelido mesmo, é meio isso, né? É muito difícil me definir ou resumir a minha vida. Ultimamente, eu tive aquelas consultas que você precisa que você precisa falar um pouco da sua vida. Eu estava com problema de insônia, eu voltei a tomar remédio, né? Para dormir, então eu tive que passar por consulta com um psiquiatra e é muito louco resumir meus últimos quatro anos de vida, imagina a minha vida inteira, né? Eu acho que definir o meu trabalho tem um pouco disso também, por eu... Eu estou sempre trabalhando, estou sempre experimentando, então não sei definir muito. Então não passa por uma... uma auto-censura ou um policiamento que você tenha para colocar, é mais sobre autodefinição mesmo. Isso é uma coisa legal que eu tenho... Talvez por ser tão... Sei lá, por experimentar tanto no meu trabalho, talvez pelo meu trabalho ser muito... Sei lá, o meu trabalho é isso, né? Então as pessoas não me cobram muito, as pessoas me cobram eu ter parado de fazer quadrinhos, mas se eu experimento, se eu mudo alguma coisa no meu trabalho, os meus leitores, as pessoas que me acompanham há mais tempo nunca me censuraram. Então eu não me policio. Tem que ter um mínimo de policiamento hoje em dia para não... também acho que é isso, que as coisas mudam, mas eu continuo... Eu não me policio muito assim, na forma de me apresentar. Não, me preocupo minimamente, assim, quando eu acho que pode... pode não estar bem expressado ali, talvez porque tem uma carga de ironia ou de dubiedade, às vezes não está lá, ou porque às vezes está aparecendo. Por isso a gente precisa de outras leituras antes do livro sair, desse processo da edição, e depois revisão e tal, para a gente... Mas é isso, eu não me sinto patrulhado de forma alguma no que eu faço. Eu acho que, bem ou mal, o meu nome é a chancela do meu trabalho, eu tenho uma estrada, então é difícil alguém me julgar por um trabalho, posso errar, claro, posso, mas eu tenho uma obra que dá para entender quem eu sou, como eu me coloco diante, acho que, várias questões. Entendi. Uma vez eu vi um documentário curto sobre um amigo, na verdade, acho que era um namorado do Caio Fernando Abreu, e ele estava... Chamou o Anjo da Guarda, é muito legal, um documentário de 30 minutos do Gil Cardoso, Gil Veloso, não me lembro, acho que é Gil Veloso agora, que viveu muito com o Caio Fernando Abreu, e ele estava falando um pouco sobre aquela época da convivência deles e ele mostrou um livro e ele comentou que, por exemplo, tem um livro de reuniões de cartas do Caio Fernando Abreu que tem uma carta que ele não escreveu, então as pessoas costumam também se apropriar das frases que os artistas falam e de repente colocam ali, assinam o nome dele e acham que aquilo é dele e de repente não é e pode te envolver em polêmica. É, tem isso. Tem um pensamento bonito disso do Atauapa do Atauapa e o Punk, um músico argentino, que ele fala em uma música, isso que as músicas que se escrevem, as coplas que eles chamam, não deveriam ser assinadas, elas deveriam ser largadas por aí para quem servisse, para quem aquilo servisse, e ele termina dizendo que o que se perde de fama se ganha de eternidade. então é meio isso, é bom que se apropriem também, é uma forma de ficar um pouco do teu trabalho. Eu tenho um imã de geladeira e uma camiseta que eu ganhei, piratas, com frases minhas e não assinadas, e eu acho bonito isso, ter chegado em algum lugar e não importa quem falou, não importa que eu queria dizer isso, tem uma citação que eu usei, eu nem lembro a autoria agora, para ser sincero, eu usei, acho que no meu segundo álbum, e as pessoas atribuem como sendo uma frase minha e não é, as minhas citações são geralmente algo disse o que eu queria dizer e não conseguia e não saía, e essa é uma frase que diz a forca em minha casa eu fiz para mim, eu usei isso, acho que no meu segundo álbum, juro que não lembro a autoria agora, mas às vezes aparece como sendo minha e não é minha, da mesma forma pode aparecer alguma que é minha e não está, é isso, acho que é importante a gente compartilhar as coisas que a gente gosta ou que nos expressam. Tem uma frase sua que é muito boa que está no seu livro não vou me lembrar agora que é como é que é quem dança na própria casa atrai demônios ou alguma coisa assim. Essa é sua mesmo. Essa é do processo do Grifo de Abdera que era um processo meio de transe mesmo e essa frase veio nesse processo, ela veio de mim, mas eu não sei se ela é minha, eu não sei se ela é ancestral, ela diz isso, aquele que dança em sua própria casa atrai incêndios. Atrai incêndios, né. Era desse processo que eu fazia de experimentação. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta em relação ao fazer, queria te fazer. Elas são bem aleatórias, elas não seguem o script definido, a gente vai conversando, batendo um papo sobre essas coisas e eu vou intercalar com as perguntas das pessoas que me enviaram. Sobre o que você fala, você já falou muito nas suas oficinas, enfim, nas suas aulas, sobre o é tão fácil não fazer, né. Isso ficou muito, quando eu fiz, a primeira vez que eu fiz uma oficina com vocês, ficou muito na minha cabeça e eu queria fazer uma, tentar fazer uma associação com esse não fazer, com a autocobrança e essa comparação, essa autocomparação que geralmente a gente faz com outros artistas ou com outros processos. Você acha que essa, esse ato de não fazer, essa autossabotagem, está relacionada com essa autocobrança? Como é que é isso? Eu acho que tem um pouco dos dois. É isso, esse ano fez, ou ano passado, fez dez anos que eu estava, que eu dei aulas no Sesc, né, oficinas, e o que eu vim percebendo com os alunos é que tem, tem algumas coisas, às vezes elas se esbarram, tem algo que eu sempre digo que as pessoas são muito duras com o julgamento do que elas estão fazendo, e elas se censuram demais, tem muito medo de como vai ser visto isso, né? Então, nesse ponto, eu acho que existe uma autossabotagem de não fazer, existe uma porcentagem de aluno grande que não quer fazer, quer estar em algum lugar, quer ter um nome, quer mais sentar e fazer, não tem atalho ali, tem que trabalhar muito. fruto antes de plantar? Não tem o fruto independente de plantar, sei lá, o que é o fruto, que é o fim e não a trajetória, que é o mais fascinante também, né? Sim, mas eu acho que tem isso, eu acho que as pessoas se veem com olhos muito duros, veem o seu trabalho com muita, não percebem isso, se a gente fala de um desenho, era uma folha em branco, que você fez alguma coisa ali, você materializou, isso já é uma grande coisa, eu acho uma grande coisa, você ter manifestado, materializado alguma coisa, no caso de um texto, você está fazendo música, ou expressando, ou sei lá, tem, eu acho que tem valor, as coisas têm valor, você não pode, não é vaidade, mas é um autorrespeito com esse tempo que você está ali dedicando, eu acho que isso é muito importante também, eu, quando saiu agora o Mundo Pet, e eu publiquei junto, porque foi uma proposta, uma ideia do Ferrer, meu primeiro fanzine, que é muito ruim, eu achei lindo, e eu tenho muito carinho por esse trabalho, porque é o meu começo, não importa se é bom ou ruim, não importa, não estou dizendo que o meu trabalho ficou bom, melhorou, piorou, mas ele se moveu, ele foi, existe uma, sei lá, não vou dizer uma evolução, porque nem sempre é uma boa palavra, mas existe uma projeção de onde ele saiu até onde eu estou, eu acho que ele, quanto mais você trabalha, mais você projeta essa experimentação, sei lá, estou muito sério hoje. Está muito, daqui a pouco a gente solta, está tudo tranquilo, deixa eu ver alguma pergunta aqui do chat, deixa eu ver quem chegou aqui, a gente vai intercalando aqui. Muita gente te dando boa noite aqui, boa noite, gente. Matando a saudade, aqui os nossos amigos mais chegam, pode beber, pode, fica à vontade. Deixa eu ver se tem uma pergunta. O Eric Pestri está fazendo aqui uma pergunta, por falar em livro, e o livro novo, já tem data marcada, que bom. O livro novo sai em agosto, não tem uma data certa, mas tem esse mês que é certo, que é agosto, e é isso, é um livro novo que já tinha um tempo, acho que 2018, o último que eu lancei, o Filho Mais Velho de Deus, acho que é 18, quatro anos. e aí eu queria emendar essa pergunta falando sobre as leituras prévias, quando você submete esse livro a algumas pessoas para ler e tal, pessoas da sua confiança, obviamente, quando você, quando do que você presta atenção, como você presta atenção em críticas que você recebe em relação a essa leitura prévia antes de ir para a editora, ou quando você envia antes de receber o primeiro feedback da editora, e vou emendar, você também submetia os seus quadrinhos para alguém antes de ser publicado, como é que era isso? É importante, o que é importante para mim, eu agora demoro mais tempo para escrever, porque eu deixo o meu texto descansar mais, meses, seis meses, vou me envolver em outros trabalhos, aí quando eu retomo esse texto, eu tenho um olhar mais distanciado daquilo, eu não estou tão preso, então eu tenho um certo prazer de um leitor, assim, eu acho, sabe, eu sei o que vai acontecer porque eu estou escrevendo, mas eu sinto um, é quase como se eu estivesse me lendo mesmo, com essa distância, aí eu já tenho um critério, eu, então quando eu passo para pessoas lerem, eu não costumava fazer isso, com o passar do tempo, cada vez eu faço mais, as críticas, se elas batem com o que eu já sei, eu aceito, ou se elas me surpreendem demais, algo que eu não tinha visto, eu não tinha pensado, eu vou pensar, vou rever aquilo, né, esse livro que vai sair, eu mandei para umas seis pessoas, cinco, seis pessoas, você é uma dessas pessoas, que leu um desses tratamentos, e nem todos me dão um retorno, ou muitos me dão um retorno não muito detalhado, dão mais um geral, se gostou, se não gostou, se é diferente, se é gosto mais, gosto menos, esse tipo de coisa, assim, mas eu acho importante ouvir, receber esse olhar, antes de mandar para a editora, até. Quadrinho, você fazia isso com o roteiro, alguma coisa assim? Tinha três pessoas que, o roteiro, eu falava a ideia geral, mas o meu roteiro não era extremamente detalhado, porque eu ia, eu mesmo ia desenhar, eu mesmo ia executar, né, a arte, então, o que acontecia, que foi aí que acho que eu fui aprendendo a não ser, não dar tanto ouvido a essas pessoas, a qualquer leitor, pré-leitor, e sim, manter a minha, né, o meu olhar sobre aquilo, mas, mas, ouvi um pouco, ficou meio arrogante isso que eu falei, mas, não consegui me expressar melhor, mas, no quadrinho, o que acontecia, é, quando eu contava um roteiro, um argumento de algum quadrinho, que era uma ideia que eu tinha, as pessoas pouquíssimas que tinham o que eu contava, achavam sempre estranho, falavam, puxa, não parece muito legal, então, porque eu não tenho como sintetizar o que está em imagem na minha cabeça, que eu sei que eu vou usar, então, às vezes a pessoa fala, puxa, não acho uma ideia muito legal, eu falava, não, deixa eu, calma, aí, quando eu fazia, a pessoa começava a entender melhor, né, então, eu passava no quadrinho para pouquíssimas pessoas, e na literatura, quando eu termino um livro, tem sempre alguns amigos que eu pergunto se querem ler, e mando, e também ler, se puder, se conseguir, se quiser, e retorno também à vontade, e se eu tive algum retorno, mas geralmente são pessoas muito próximas, e que gostam muito de mim, ou do meu trabalho, então, isso também é uma leitura muito generosa sempre, geralmente não é muito crítica, e é bastante generosa. É, quem vai realmente fazer a crítica e dissecar o livro é a editora, né, eu me lembro, editora no sentido da pessoa, não a editora da empresa, eu me lembro que você me convidou para assistir uma aula onde você gravou o papo, bate-papo com a sua editora, foi incrível, foi incrível ver o processo, e ela também, eu percebi naquele momento, não sei se foi só a primeira conversa, que ela também foi bastante delicada, ela é bastante cuidadosa com o que ela fala, e é simples, sempre foi assim com todos os seus editores? Infelizmente, eu não consegui gravar a nossa segunda conversa, que foi muito boa, eu pus para gravar, mas por alguma coisa de tiozinho, não gravou. É interessante, porque a Luara França, que você viu, ela é uma menina, jovem, e foi a primeira vez que nós trabalhamos juntos, ela é da Companhia das Letras, mas eu tive outros editores antes dela, esse é o primeiro livro que a gente trabalha junto, e foi incrível a leitura dela, muito delicada, muito, ao mesmo tempo, muito pontual, eu achei muito preciso, muitas das coisas que ela... Assertiva, né? Assertiva, muita coisa que ela apontou, eu acatei, outras não, e ela respeita, então foi... Mas eu acho que o livro ganhou muito com... Bom, quando você leu, não tinha passado por ela ainda, quando você... Depois passou... Não, não tinha. Depois disso, passou duas vezes por ela, uma vez ela leu, apontou algumas coisas, eu revi, aceitei algumas outras não, foi, e aí viu outras coisas, eu trabalhei de novo, nunca tinha trabalhado tantas vezes assim num texto, costumo não gostar de trabalhar muito, mas eu gostei dos desafios, principalmente dos desafios, porque é um livro um pouco difícil para mim, esse foi, acho que um dos livros mais difíceis que eu trabalhei, e ter que voltar em alguns pontos, mas foi ótimo, e agora, depois disso, hoje que eu vi o e-mail, semana passada já recebi, o meu livro passa pela Marcia Coppola, que é uma preparadora, e também cuida da revisão, não só ela, mas ela prepara o livro, ela é preparadora, eu adoro a leitura dela, e aí é mais, é uma revisão mais gramatical mesmo, acertar como falar, mesmo que errado, mas respeitando e tal, e é sempre muito bom, ela sempre me dá um retorno também, quanto ao livro, isso me ajuda muito, o livro tem esse processo, ele passa, a gente esquece, eu falo disso nesse livro, passa por outras pessoas, além do autor, tanta gente envolvida, depois no processo da capa, processo de tudo, até o livro se tornar, se materializar, é muita gente envolvida. O livro passa a ser coletivo, de alguma maneira, e depois tem todo o coletivo dos leitores, de entrar em contato com essa obra. E foi mais doloroso para você escrever, porque é, obviamente, um livro bastante pessoal, ainda que seja, como você já falou em outras entrevistas, uma autobiografia surrealista, alguma coisa que passa por várias camadas, mas foi mais difícil para você escrever esse livro ou revisitar os originais para fazer o Capa Preta? O que foi mais profundo para você? É incrível, boa pergunta. São níveis diferentes, porque o que eu revisitei nesse livro são coisas que eu convivo com elas, eu não tenho como não lembrar a vira e mexe dessas coisas, né? Então, por mais doloroso que seja, eu sei onde eu estou voltando, né? Esses cômodos que eu estou voltando a entrar. No caso do Capa Preta, aquilo ficou trancado naquelas caixas de ferro por muito tempo. E, de alguma forma, não que eu tivesse esquecido totalmente, mas é diferente de lembrar de uma memória, eu estava, de alguma forma, esquecido. Então, o impacto de abrir aquilo e a poeira emocional... E sarcófago. É, porque cada quadrinho, eu não deixa de ser um diário também, eu sei o que eu vivia enquanto eu fazia cada uma daquelas páginas, né? Então, foi uma coisa que acho que me abalou mais, assim, porque eu não esperava, foi meio um... Antigamente chamava Jack in the Box, lembra aquele palhaço que pula assim, né? Foi... O susto foi maior do que eu esperava. Aliás, a gente já conversou tantas vezes offline, assim, né? A gente chegou a ter várias conversas. E eu esqueci de comentar uma coisa com você, vou comentar ao vivo aqui. Naquele vídeo que o Ferrestre mostra você mexendo nesses originais, abrindo aquela caixa, aquelas caixas e tal, você abre um caderno com o roteiro, acho que o roteiro... Eu não lembro se era o roteiro do Diomésio, do próprio Transsubstanciação, enfim. E aparece o nome de uma empresa. Cara, isso eu achei... Eu fiquei, assim, bem curioso, porque aparece o nome de uma empresa da qual eu já trabalhei, e é um caderno, tipo, brinde deles. O nome da empresa é Unix System. Eu trabalhei nessa empresa. Minha irmã trabalhou lá. Eu trabalhei nessa empresa. A minha irmã trabalhou no começo dessa empresa. Pois é, eu trabalhei nessa empresa que tinha um escritório no Campo Belo, em São Paulo. É, você deve ter trabalhado com a minha irmã, se bobear. Eu trabalhava na filial de Ribeirão Preto, eu não saía da matriz lá. Então, é que você é muito mais novo, mas a minha irmã trabalhava justamente no Campo Belo. Ela se chama Cuca. Sandra Regina Cuca. Tinha bastante gente em São Paulo. Mas a gente é mais velho. Você não deve ter trabalhado nesse... Porque eu acho que, inclusive, ela trabalhou... Não vou dizer no começo, mas... Foi curioso. Foi anos 80, 80 e pouquinho aqui. É, não, eu trabalhei no final dos anos 90. É. Anos 90, é. Mas foi curioso, porque eu trabalhei nessa empresa. Ela não era uma empresa muito grande. Não, eu nem lembrava, nem imaginava, mas quando você falou o nome, eu lembrei. Lembrei até do caderno. Era um desses cadernos de brinde. Porque eu tenho um caderno desse aqui guardado. Eu gostava muito, gostava desse caderno. Não lembro que roteiro que é. Não é Transsubstanciação, porque Transsubstanciação não tinha roteiro. Nem desgraçados. Deve ser o Lucimar, aquele... Porque acho que é o primeiro que eu começo a roteirizar os quadrinhos. Legal. Bom, deixa eu intercalar então as perguntas agora das pessoas que eu conversei. Eu vou fazer algumas perguntas na ordem que elas chegaram. Então, elas são bem aleatórias. Beleza, tranquilo. O primeiro que te mandou foi o Rodrigo Escama, lá do Kitnet HQ, lá de Curitiba. O Rodrigo e o Lipe, aqueles que fazem o canal. Você conhece o Lipe? Ah, claro, claro, claro. Ele me mandou... Eu fui num programa de rádio com eles, bem divertido. Isso, é um podcast. Eles gostam muito de você. Eu mandei uma mensagem para eles. Falei, vou fazer uma live com o Lourenço. E eles, de pronto, já me enviaram algumas perguntas. E a pergunta, assim, eu vou ler ípices litris aqui. Aí você interpreta como quiser. A primeira pergunta que ele mandou foi qual a sua relação com o digital. Agora, eu não sei porque ele não explicitou se é com o processo digital, o que é, mas, enfim, qual a sua relação com o digital. Provavelmente com o processo de, sei lá, de quadrinhos, digital. Porque eu lembro que você criticava um pouco isso lá atrás, né? Eu criticava, eu acho que eu criticava. Eu vivi uma coisa que, para mim, foi muito dolorosa. Eu achava meio... Eu peguei a transição disso. E eu tive amigos que ficaram muito deslumbrados com o digital. Eu trabalhei com o Photoshop também, ilustrei, fiz coisas. Experimentei, aprendi. Quem me dava aula por telefone era o Adão Iturrus Garay, que me deu um computador. E aí ele me dava umas aulas de Photoshop e eu ligava. Ele ia me explicando, eu fiz algumas coisas. E nessa época, eu estou falando de 99, 2000, por aí, essa época, muitos amigos que vinham trabalhando há 20 ou mais tempo com alguma técnica, tipo bico de pena, nanquim, jogaram fora o material de jogar no lixo em troca de um... E eu achei isso um desrespeito muito grande com algo que foi tão importante, sabe? No mínimo, você guarda isso, sei lá, não é? E aí eu achei que todo mundo estava muito deslumbrado, tudo era muito parecido, usavam uns filtros que são muito corriqueiros. Então, era muito evidente. Hoje em dia, dá para trabalhar melhor com... Tem ferramentas que emulam melhor o que não é. Mas, por outro lado, eu estou convertendo todos os meus CDs para MP3 e eu ouço um aparelho digital e acho ótimo. Sim, e outra, você dá oficinas online hoje, nada mais... Dou oficinas online, é. A gente não tem como... Eu não nego nada disso. Eu acho que não me deslumbrou tanto, assim. Eu vejo o que me interessa e o que... Então, eu vou emendar essa pergunta. Quando você está fazendo oficinas online ou as oficinas presenciais, quando o aluno seu chega com algo 100% digital, aquilo para você hoje é algum problema? Não, nenhum. Tem coisas incríveis. Tem alunos incríveis que trabalham só com digital. Eu tive alunos que não desenham nem o lápis. Até o lápis é no tablet, lá naqueles... Então, e o trabalho, você não diz, porque também teve um tempo dessas... São pessoas muito jovens também. Elas já nasceram com isso e já... Então, para mim não tem problema nenhum. Agora, eu não nego que eu fico muito mais deslumbrado com qualquer coisa feita à mão, no papel. Isso me fascina mais por um preciosismo, talvez. No resultado, o que vai sair impresso, não importa onde ele foi gravado aquilo. Ninguém vai fazer muita diferença na hora que estiver impresso. É mais um preciosismo, porque são outras habilidades. Você tem que também dominar muito de um equipamento para fazer um trabalho digital. É só uma outra relação mesmo. Eu gosto muito dessa relação física e eu gosto muito de uma coisa que o digital não dá. Pelo menos na minha limitação do que eu usei, ele não me dava o erro, não me dava o acidente. Aí eu tinha que resolver aquilo. Eu aprendi muito estragando um desenho que eu tinha que entregar no dia seguinte. Então, é de onde nasce a técnica mista. Aí você começa a dar um jeito e eu aprendi muito com meus erros. E é onde você assume seu estilo, de fato. Outro dia eu vi alguém falando uma frase muito boa, não lembro quem também, mas falou, com meus erros eu aprendi a errar. Acho que foi eu que falei, não lembro o que foi, mas pode ter sido eu mesmo, mas eu não sei. Alguém vai postar com o seu nome, não tem problema. Mas eu não sei se é minha, não. É essas coisas. Vamos lá, vamos fazer uma pergunta aqui do chat agora. A pergunta do Diller. Minha pergunta, até quando é preciso tocar o foda-se e até quando é preciso seguir a técnica? Aproveitando aí essa... Eu acho que a técnica é isso. O momento que você se liberta da técnica, eu não diria tacar o foda-se, porque tacar o foda-se parece uma coisa... Eu diria até que hora é hora de dançar fora do ritmo, é hora de tentar ir para o outro lado. Não é desrespeitando nada, é seguir mais o instinto do que a técnica. É muito difícil isso. É muito difícil se libertar da técnica. A técnica é algo que é fundamental. No começo você desenvolve e é incrível a evolução, depois você fica preso naquilo. Então, eu não digo tacar... Não é desrespeitar isso, mas é... Tá bom, e se eu... Trabalhar de uma forma onde eu esteja menos estável, sabe? E aí começam a surgir coisas que geralmente são as coisas que mais me agradam. Mas nunca esquecer da técnica, sabe? Não é um desrespeito aquilo. Às vezes... Porque na faculdade a gente estudava uma coisa que era o seguinte, a única coisa que era errado era desrespeitar o material. Então, se você está fazendo uma coisa que prejudica o material que você está usando, isso seria ruim. Mas até isso mudou hoje em dia. Às vezes você tem que destruir... Mas você fala que é desrespeitar no sentido de maltratar o material? Isso, de você usar um pincel de uma maneira que, sabe, ou não lavar, ou não cuidar, e ele vai ressecar e tudo, você estaria desrespeitando. Por outro lado, aquele pincel seco e que perdeu metade dos fios e tal vai te dar uma textura que nem o outro vai dar. Então, não é que eu desrespeitei, mas de repente eu esqueci isso. Então, eu acho que é desse tipo de acidente esqueci de lavar o pincel. Paciência. Ou então eu posso não querer lavar e experimentar, mas eu sei que aquilo tem um preço, mas é um laboratório. Então, eu acho que é nesse sentido. Às vezes eu estou destruindo. Eu lembro que na sua oficina de quadrinhos você estava mostrando um vídeo que você tinha gravado para os alunos onde a parte que tinha secado da borda da tinta, da aquarela, você estava usando aquela casquinha, que você chamou aquela casquinha. Ou seja, aquilo que a gente eventualmente poderia limpar depois, você estava usando como uma técnica, como alguma coisa para... Mas aí é conscientemente usando para experimentar. Sim, eu gosto muito de experimentar com o que sobrou ali, sabe? Sobrou, o material secou ali, eu vou ver como ele reagiria, sei lá, com álcool. Porque aquilo já acabou, né? Talvez eu tenha perdido, a não ser que eu consiga encontrar uma nova função para ele experimentando. E, às vezes, eu fiz umas pinturas com nanquim e álcool gel que ficaram muito interessantes, assim. E foi um acidente, foi meio um acidente pelo nosso uso na pandemia. E aí é interessante. Então, eu gosto de experimentar em todos os sentidos. Eu acho que o meu trabalho ou o meu caminho tem a ver com essa experimentação mesmo. Legal. Vamos ver o que mais que a gente tem no chat aqui. O Léo escreve, o Leonardo, ele é o editor que editou o meu primeiro livro impresso. Ele te mandou uma pergunta, já vou fazer. Na verdade, ele te mandou um comentário bem interessante. Ele está comentando aqui. Mesmo sem fazer quadrinhos, no seu caso aí, inspira quem não sabe ilustrar a se arriscar a corromper algumas páginas com quadros ilustrados. É um comentário que ele fez e eu vou mostrar aqui um poema que ele mandou para você, que é bem legal. O Romário aqui está mandando boa noite, meus queridos. Perdão pela demora, nosso querido Romário. Demorou, Romário. A gente tem um grupo de bar, bar online, que a gente faz parte quase semanalmente. O Romário faz parte disso. Ele mandou uma pergunta para você também, que eu vou fazer aqui. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, então, do Rodrigo, do Escama, lá do Kit Netter, aqui lá de Curitiba. Ele perguntou o seguinte, quando você escreveu o Nat Morto, os personagens tinham pouquíssimas descrições, assim como no Cheiro do Ralo também. Quando você encenou o Nat Morto no cinema, existiam dois atores, você e uma atriz, com corpos definidos. Como você se sentiu retirando do leitor, no caso ali do espectador, a possibilidade de imaginar os corpos que quisesse? Caramba, essa pergunta é de professor de mestrado, que é o caso dele. Desculpa, eu jamais, por mim, eu preservaria a imagem, quase o vislumbre, a imagem meio fantasmagórica que eles têm no livro, que cada um pode moldar da sua maneira. O filme, eu acabei entrando porque foram mudando os atores que iriam fazer o protagonista, e uma hora ia ser um ator que ele era um galã. E eu comentei com o roteirista que isso ia destruir, não podia ser um cara bonito, aquele personagem. Isso tiraria a força dele. E aí, aí veio meio uma brincadeira, porque você não tenta, faz você, e eu acabei fazendo. Eu não queria que fosse o meu corpo. não acho que o corpo, ou a presença, ou a forma, ou sei lá, o corpóreo da voz que a Simone Espoladori trouxe, eu acho que não era a voz que eu via, nem eu, era o agente que eu vislumbrava também. Mas já que ia dar uma forma para isso e contaminar a leitura, pelo menos a gente, sei lá, foi o que a gente conseguiu. Eu acho que isso tem muito a ver com as ideias também. Eu acho que é uma pergunta que seria pertinente nesse caso, porque as histórias que eu conto não são exatamente as histórias que eu queria contar, elas são as histórias que eu consigo contar. Então, mesmo aquele corpo ali que eu descrevo no livro, ele já não é o que estava na minha mente, aquilo é o que eu consigo dar dele para tentar dividir uma ideia, uma imagem. Então, nada é tão puro assim. Eu acho que é isso. Cada um, cada leitor, vai impregnar ou contaminar ou transformar aquilo que está vendo em algo mais próximo da sua semelhança, eu acho. Legal. Vamos lá. Mais uma pergunta. O Jim está perguntando aqui qual o livro ou quadrinho que te deu o estalo de fazer o seu? Talvez o seu primeiro aqui, não sei. É, para mim foi um roteiro do Julius Pfeiffer, é uma história do Spirit, do Will Eisner, que era do Gerald's novel. Eu sempre conto essa história, mas é isso, essa história, para mim, quando eu li, por ser um quadrinho que tinha um desenho deslumbrante e não era um quadrinho de aventura, não era um quadrinho cômico, não era um quadrinho mais existencial e que tinha uma coisa poética ali, isso me... Eu vi, primeiro que eu vi, eu falei, nossa, é possível falar qualquer coisa ou contar qualquer história dessa forma, né? E aquela era uma história muito tocante para a época que eu li, como, sei lá, já tinha uns 11, 12 anos, aquilo me marcou muito. Bacana. Uma outra pergunta na sequência aqui do Instituto Raus Bergassi. Gostaria de dizer, porque tem relação com o filme, gostaria de saber como foi o Natimorto, como foi ver o Natimorto nos palcos? Como foi você ver nos palcos, no teatro? Os palcos foram uma experiência muito mais fascinante e muito mais agradável, muito mais prazerosa. Eu vi o Natimorto porque o Mário Mortoloto adaptou para o teatro, né? Com o Newton Bicudo, Maria Manuela e a Marta Novi. e eu vi a primeira vez no ensaio geral antes da estreia e depois a gente participou de algumas viagens pelo Sesc e algumas outras viagens em que eu ia junto para dar palestra, coisa assim. Então, eu vi essa peça umas 30 vezes. Eu não me canso de ver, era um prazer incrível ver aquela atuação. o Bortoloto usou algo que tem no livro e que não tem no filme que é o humor, né? A peça tinha um humor que ia temperando melhor tudo. O filme é mais mal-humorado, eu diria, mais... Mais ranzinza, né? Mais grave e tal. Mas foi um prazer incrível assistir essa peça. Ele colocou aqui, eu vi o Natimorto 17 vezes, vários tirados. Caramba! Ele chama Eduardo aqui do Instituto Rausler. Legal. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Que bom, que bom. Eu também tive esse prazer de ver e era... era lindo, era lindo. Eu... É. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Tem bastante comentário aqui. Deixa eu fazer uma das minhas aqui. Vou falar um pouquinho sobre fôlego, Muta. Sobre o fôlego do texto. Você... A gente percebe, por exemplo, eu só tive contato com um do PET depois que a Comic Zone republicou. Eu não tive a oportunidade de comprar na época que saiu. E a gente percebe ali que é uma coletânea de contos, né? São contos. Por que que você nunca publicou? Não sei se você já escreveu. Se já escreveu, por que que nunca publicou contos? E como é que é esse lance do fôlego? Você já falou isso pros seus alunos sobre o fôlego. É, eu falo muito isso. Eu acho que tem... É igual corrida, né? Tem corredor de 100 metros e tem corredor de maratona. Eu acho importante você entender qual é o teu fôlego, qual vai ser o tamanho do teu texto, né? Tem gente que é incrível em Raiká e tem gente que precisa fazer um trabalho mais extenso. E também acho importante você experimentar quem corre 100 metros um dia experimentar uma maratona e vice-versa, né? Então, o fôlego é muito importante. Mas tinha um começo da pergunta que era... A pergunta é assim, é porque no Mundo Pet, por exemplo, é uma coletânea de contos, né? Por que que você nunca escreveu ou publicou contos? Eu não pensava em ser escritor. Eu achava a escrita uma coisa muito sagrada para mim, eu era um leitor, mas eu fazia quadrinhos, que é algo que você tem muito mais liberdade, tem muito menos cobrança, sei lá, algo que você faz ali. Era algo muito mais ligado à minha época, à minha geração, ao movimento meio punk, ao movimento dos fanzines e tudo. Então, era algo que estava ali, eu não estava desrespeitando ou desafiando nada. E aí eu dependia, eu queria fazer histórias longas também, é difícil fazer uma história longa em quadrinhos, é muito trabalho, mas eu fazia histórias de acordo com o espaço que me davam. Então, quando eu comecei, me davam uma página, eu tinha que fazer uma história de uma página. Então, essas histórias mais curtas, elas tinham a ver com o espaço que eu tinha. No caso da Cyber Comics, era além do espaço, era o tempo que eu tinha. Porque eu fiz aquelas histórias enquanto eu fazia o Diomedes. e ilustrava dois autores da Record. Então, eu trabalhava muito, tinha muito pouco tempo, e aí eu conseguia parar alguns dias e fazer a história da Cyber Comics, que são essas que foram reunidas depois no Mundo Pet, elas saíram num site, né? E era, eu trabalhava tanto com desenho e com quadrinho e com imagem, cada uma daquelas histórias era um pequeno respiro para eu fazer o que eu quisesse, para eu fazer alguma coisa com prazer. Então, aí eu tinha pouco tempo, tinha que ser uma história curta, tinha que caber, mas eu tinha esse pouco tempo justamente para experimentar, para brincar, tem histórias ali que eu gosto muito. Mas na literatura, eu sempre quero mais, eu sempre... eu acho que dá para falar mais, eu não consigo ficar num conto, nunca pensei em escrever um conto, já me convidaram e tudo, mas não é muito... não é nem a questão do fôlego, é a questão... eu não consigo... Na motivação. Eu não consigo interromper essa conversa aqui, desculpa, eu preciso demais, sabe? É a mesma coisa que você ver alguém que te fascina dentro de um metrô, de um avião, de um ônibus, em algum lugar que você está em trânsito e essa pessoa sobe e te intriga, você não quer que ela desça no próximo ponto. Então, eu acho que eu desço e saio seguindo, acho que as minhas histórias são um pouco isso, vem uma pequena ideia e eu tento tirar o máximo possível, olhar o máximo em volta dela, eu gosto disso. Então, acho que por isso eu tenho dificuldade do conto, o conto para mim é... me dá a impressão de um... igual você contar uma história boa ou uma boa piada com pressa ou por mensagem de texto no WhatsApp. Eu não gosto dessa urgência, sabe? Eu gosto de... Ela vai ficar na tua cabeça essa urgência, eu preciso... Eu quero... É, sei lá, eu não sei. Tá, eu acabei aqui e todo o conto que eu li, não vou dizer que todo o conto que eu li, não, não posso dizer isso, mas eu posso dizer quase a mesma coisa. Todo o conto bom que eu li, mesmo que ele se encerre, eu queria mais, eu queria mais. Mesmo que ele se encerre e se resolva, então, eu queria, eu queria mais. Para mim, é sempre triste terminar um livro, terminar a leitura de um livro, porque a gente está imerso ali, aquilo acaba. eu posso reler, mas é outra experiência, nunca vai ser aquela. Então, os contos, eu acho mais doloroso, às vezes, pegar um livro de contos, eu não consigo ler igual um livro de romance, porque um conto, às vezes, não se relaciona com o outro e eu fico sempre... Eu sofro muito em leitura de contos, eu diria. E aí, eu vou te fazer uma pergunta tão relacionada com isso. Você falou nos livros, como é que você pensa os finais? Já que nós estamos falando de final do conto, que é mais curto, como é que você lida com os finais dos seus livros? Quando é que ele acaba para você? Ah, eu sinto. Aconteceu já na arte de produzir efeito sem causa do Luiz Schwartz ter lido também, além do meu editor, o Tiago Nogueira, na época, o Luiz Schwartz leu e me falou que faltava uma página. E aí, eu falei, poxa, vamos ver, e faltava uma página. Então, mas geralmente o fôlego dos meus livros, eu sinto. E tem uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, eu não me importo com o começo dos meus livros, eu gosto que eles comecem meio, putz, isso aqui não vai ser muito bom, vai ser muito chato. Primeiro, o parágrafo vai ser impactante. mas o fim para mim é muito importante. Agora, o que quer dizer que é importante para mim, é para mim que é importante. Esse livro que sai em agosto, ele termina com uma frase que para mim é precisa, mas eu duvido que ela diga a alguém, qualquer pessoa, que ela tenha o peso que ela tem para mim. É a última frase desse meu livro é para mim como se eu tivesse sintetizado o livro em uma frase. E é uma frase muito cotidiana, muito banal, muito trivial, singela, sei lá, mas se você prestar atenção, eu fui condensando o livro em uma frase. Eu vou até falar, vou dar um spoiler, não estrago o livro de forma alguma, parece que chove. Eu acho que é a essência de uma história de quase 400 páginas. Já que você falou e ela me deixou com aquilo que eu te falei que era um ruído branco no final. Mas é incrível, incrível, bacana. Pode falar? Mas essa, não, eu ia falar isso, um livro que fala sobre a dúvida da existência, a dúvida desse, alguém que não consegue ter certeza de que lado está, se na vigília ou no sono, no sonho, esse estado hipnagógico que se chama nessa transição, tudo só parece, nada é. Eu não sei o que é, a minha vida inteira foi o que eu, eu tenho a impressão que chove lá fora. Bom, chove lá fora é música de um cara chato pra caramba, não era isso, parece que chove só. É, é pra mim, entende? Nunca vai ter o valor que tem pra mim, nunca vai ser isso. Quando eu falo de ciência, que eu falo que o meu trabalho não é arte, pra mim, é ciência e religião própria, a minha ciência, a minha religião, e uma das coisas, acho que uma das grandes coisas da ciência tem a ver com isso de decantar algo ao máximo, você vai decantando aquilo até chegar numa gota. No extrato daquele negócio. Em duas palavras, eu resumo o que eu tentei dizer o tempo todo e não consegui nem nessas duas palavras, nem em todas as contábeis que eu usei. Legal, bonito. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Deixa eu ver, ainda mais quando falou que fez uma imitação, bom, esses são os comentários. O Daniel, tá aqui, Daniel Rodrigues Dias, obrigado pela pergunta, aí todo mundo que tá enviando perguntas. Não tem o perigo de deixar o texto descansar, quando você falou que o seu texto descansa bastante, e quando voltar tem vontade de mudar tudo? Como é que é esse processo de voltar no texto depois que ele ficou lá? se isso acontecer, pra mim não acontece, acontece de eu voltar e falar, isso aqui não tá legal, vou reescrever, isso aqui eu vou jogar fora, isso aqui tá legal, então, se você chegar nesse processo e falar, e não, e sendo justo com você, não sendo duro demais, não sendo crítico, você se abrindo a leitura do que você fez, né? E se você chegar no fim e leu e precisa mudar tudo, valeu esse tempo. eu acho que você vai se sentir melhor com esse livro do que se você tivesse publicado sem dar esse tempo pra reler, pra ter essa distância e ter esse tipo de julgamento. Então, às vezes, reescrever não é uma coisa ruim. Nesse meu livro novo tem alguns capítulos que eu escrevi de uma forma, depois eu abri um outro arquivo e falei, vou reescrever o que eu lembro desse capítulo. e eu reescrevia da forma que eu lembrava. Em dois desses capítulos eu uso as duas versões, as duas eu mantive. Em alguns eu joguei uma e em alguns e não reescrevi ele inteiro. Tinha muitas pessoas que estavam lá e pra mim me bastavam, pra mim era aquilo. Em outras eu achava que dava pra ir, sei lá, um pouquinho, dava pra me... O que mais me incomoda, o que mais me leva a reescrever é quando eu sinto que eu perdi a música, o fluxo na minha leitura, sabe? Sinto que ali perdeu um pouco dessa música. Então aí eu... Você reescreve. É, porque às vezes também eu tô escrevendo e eu sinto que a ideia tá indo, tô conseguindo, mas não tá no mesmo tom. Então eu vou escrever isso aqui, depois eu vou voltar e ajustar esse tom, porque não é tudo que tá perdido aqui, tem alguma coisa. E como eu tava falando, o erro é o caminho pra você acertar, né? Você tem que ir errando muitas vezes, né? No desenho é o que a gente fala, você nunca pode usar borracha, porque a borracha tira a possibilidade de você consertar, porque você apagou o erro que pode ser uma referência pra você ser mais preciso em algo que você tá representando, né? Não tem isso. Legal. O Lucas Leão aqui tá perguntando sobre o processo criativo. Quando você percebe... Não, tranquilo. Quando você percebe que um novo livro está nascendo e em qual momento você percebe que ele acabou? É mais ou menos o que você tava falando sobre o final, mas quando é que você percebe que ele tá nascendo? Você disse em outras entrevistas, em outras conversas, que você parte de ideias pequenas, mas como é que você percebe que esse livro engrenou assim? Bom, eu sinto isso... Eu acho que em duas páginas de Word, uma página de Word, eu sinto se ele tá... Porque eu tenho ideias pequenas, ideias pequenas mesmo, assim. Eu vou colecionando essas ideias que me ocorrem. E aí, não é sempre que eu tenho tempo pra trabalhar, eu tenho que fazer, pra fazer, pra escrever, pra fazer o meu trabalho, né? Eu tenho que fazer muitas outras coisas pra conseguir ter um tempo. Aí, quando eu tenho esse tempo, eu vou tentar escrever. E em uma página de Word, eu começo a ver se aquilo... Começo a bifurcar. A minha ideia é essa. Essa página bifurque mais uma, acho que isso tem a ver com o meu fôlego do livro também. Eu vou seguindo. Em um determinado momento, a gente já sente, geralmente, mais ou menos pra onde vai, pra onde tá indo. E aí, vai seguindo. E uma hora, muitas vezes, eu me surpreendo com o final, que nesse descanso vem ideias, eu vou anotando ideias, e de repente, o livro toma um caminho que eu não esperava. Eu não posso saber o final do meu livro. Eu só sei o final do meu livro quando eu tô muito perto dele. Aí, o que acontece... Nossa, eu tô falando pra caramba, né? Mas é importante sobre a escrita. Não, fala. É importante. Ou sobre a minha escrita, ou sobre o que vem se tornando a minha escrita. Nos meus primeiros livros, eu não mexia. Então, eles eram o que eles vinham, né? Não dava esse tempo de descanso. Hoje em dia, quando eu começo um livro, essa primeira página de Word, vou vendo que ela vai se bifurcando em outras, ou se desdobrando. E eu vou seguindo, eu vou sentindo isso, né? Eu não insisto mais de três páginas. Se não tá indo, eu vi que essa ideia não... E aí, eu vou fazendo isso. E quando chega um momento, às vezes eu escrevo o fim, porque eu já vejo, tá lá. E aí, eu escrevo o fim e volto um pouquinho. Da mesma forma, tem muitos dos meus livros agora, eu comecei de um jeito. Quando eu passo a ler, depois de um descanso, eu falo, ele deveria começar um pouquinho antes. Aí, eu volto um pouco antes do que era o começo. Eu tenho brincado um pouco com isso, assim, de... Com a Gênesis e com o final. Exatamente. E com o Apocalipse. E com o Apocalipse. Deixa eu te perguntar aqui, o Danilo Fernandes tá te perguntando boa noite a todos. Qual o título desse novo livro? Você já pode dizer? Já tem título, realmente? É o título mais fraco de todos os meus livros. Não consegui chegar num título... Ele chama O Livro dos Mortos, que é um título que tem os timitanos, os egípcios... Sim, o título é esse, O Livro dos Mortos. Ele teve muitos títulos que eu fui mudando por uma série de questões e aí ele acabou ficando esse, O Livro dos Mortos. Não tem um subtítulo, nada. Ele tem só isso, uma autobiografia hipnagógica. Hipnagógica. Seria um... Um subtítulo. É legal. É um complemento legal. Bom, vamos seguir aqui. Você pode... Agora vou voltar para uma pergunta aqui do Scano para a gente partir para os outros. Aí você me diz o teu tempo, eu vou fazer a pergunta enquanto estiver disponível. Você poderia comentar o processo de ilustrar uma história versus ilustrar um clássico, como foi o caso do Kafka, por exemplo, desses livros do Kafka, do Dan Talfagio. Você continua, eu emendo a pergunta, você continua com o projeto de ilustrar toda a obra dele? Isso é doido. O Kafka é um autor muito importante para mim. É o autor que é muito importante, que me levou a querer escrever ou a contar história. Então, a minha relação é profunda e você tem que... Então, aí vem a questão da da crítica ou da autocrítica. É um autor que eu adoro. Nunca pensei... Quer dizer, eu fiz uma... Muito antes dos meus primeiros quadrinhos, eu fiz uma história de uma barata que virava um cara, era o contrário, e ela tinha muito nojo do corpo e tudo. Era uma bobagem, era meio cômica, tentando... Mas eu nunca pensei em ilustrar a metamorfose, até porque eu achava uma heresia. acho que tem a ver com aquilo que a gente estava falando, de dar forma para algo que em nenhum momento ele fala que é uma barata, é um inseto. Ele dá algumas pequenas descrições, mas cada um vai ver um bicho ali. Então, é... É evidente na tua... Desculpa, 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 mas é evidente na tua ilustração que não é uma barata que você ilustrou. É, é. E aí, o meu trabalho com a antofágica tem muito a ver com o Daniel Lameira, que é um... que é o editor e é um menino que eu chamo de filho, é alguém que... Por quem eu tenho muito carinho e era uma das poucas pessoas que via os meus cadernos antes de serem publicados, que frequentava a minha casa e pedia para ver os cadernos. Então, ele conhece muito do meu material mais experimental, então ele meio pediu alguma coisa por aí porque ele conhecia. Então, se eu parasse para pensar vou ilustrar o Kafka, você trava, você não vai. Quem vai ousar fazer uma coisa dessa? Mas se você pensa, puxa, eu vou pegar o Kafka, não estou pensando que eu estou ilustrando, mas eu vou mergulhar, ver o que eu traria de imagem aqui. Aí é uma relação legal, né? E eu acho que deu muito certo. e eu fiz depois na coluna penal e depois o processo. E tem ideia de fazer outros, mas eu estou muito sem tempo. Eu tive vontade de desistir, de continuar ilustrando o Kafka. Por outro lado, eu teria muito ciúme se alguém agora fizesse o Kafka do Ortofágica que não fosse eu, porque a gente... Foi um casamento muito feliz nosso ali. O que eu queria era continuar cada livro experimentando um pouco. Eu não quero me acomodar ou é isso e pronto, não. Quero que cada livro seja uma experiência ali. Mas os contratos que você faz são para cada edição, não é um contrato da obra do Kafka. Não, não, não. É, a gente faz livro a livro. Por edição, por título, né? É. E aí fica uma... Eles também querem que seja eu por uma questão... Vira uma questão de honra. É isso, é uma parceria. A gente tem uma parceria que funcionou, deu certo. É bonito. E agora não faz sentido trocar, né? Senão a coleção... Faria também. É, faria. Faria também. Pode ser isso também. É nesse sentido que eu falo que o meu público até que é muito gentil, generoso ou compreensivo comigo. Então, de repente, a editora quer... Não, legal. Foi legal, mas a gente já fez. Agora vai ficar sempre com o cara não, vamos experimentar uma coisa diferente. E pode ser bom, pode ser até melhor, pode ser... Então, acho que também não tem que ser algo que fica preso por um laço, né? Não, mas eu vejo do ponto de vista do leitor colecionador, ter uma obra de um escritor desse pode ser ilustrado por uma pessoa como você faz todo sentido. Mas, enfim... Mas o leitor colecionador é isso também. Da mesma maneira que o terceiro Kafka que eu fiz tem um outro formato. Para o colecionador, o ideal é que todos tivessem o mesmo tamanho. Por alguma questão deles, a edição é outra. Então, isso também já é uma... Já quebra. É isso. Às vezes está aberto a seguir experimentando. A decisão é historial mesmo. É. E, para mim, não faz diferença. Entende? Para o meu trabalho, não faz muita diferença. Entendi. O Ricardo... Eu vou emendar duas perguntas aqui. O Lieber, que é o amigo do Rodrigo, lá do Kutinev... Claro, conheço muito o Lieber. O Lieber participa daquele documentário Transmutação, que você pagou todo mundo para falar. Verdade. O Lieber fez uma tese com o trabalho. Eu conheço o Lieber há muitos anos. Ele é quadrinista, ele é ilustrador, quadrinista também. Eu tenho gente boa, conversei com ele também. Quem está fazendo a pergunta aqui é o Ricardo. Por que a advertência? Porque eu coloquei na artezinha lá, não sou um exemplo, sou uma advertência. E eu vou somar essa pergunta ao do Lieber. Ele fala assim, Lourenço, o Lourenço falou que não é um exemplo, é uma advertência. Qual conselho você daria de algo para as pessoas evitarem? Eu acho engraçado essa pergunta. Isso aí é uma frase que eu falava para o meu filho, sempre falo até hoje, eu sempre falava para ele que eu não sou um exemplo, que eu sou uma advertência, que não é para eu ser um norte, algo para ele mirar, é o contrário, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso que eu faço. Não funcionou muito, mas é nesse sentido. um conselho de alguma coisa, como é que é, para não faça isso? É, qual conselho você daria de algo para as pessoas evitarem? Ah, evitarem. Uma coisa que você fala para o seu filho. Ele fala pessoas de uma maneira geral, se quiser nichar o negócio, fica à vontade. Seus alunos, por exemplo. O Diomedes, que é um personagem meu de quadrinhos, um detetive, ele tem uma visão, hoje chamariam de miração ou qualquer coisa assim, que diz para ele, evite TED, que na verdade é detetive, ao contrário, era o que ele via. Então, o conselho que eu daria é, sei lá, ao contrário. Ao contrário. Evite o que você vem evitando evitar. E a segunda, assim, a segunda parte da pergunta é o que você recomendaria, qual experiência você acha que poderia ser boa para as pessoas procurarem? Que é a segunda parte da pergunta dele aqui. Ah, experimentem, eu acho que tem a ver com isso. Façam pelo prazer de fazer, vivam, vivam as coisas. A melhor parte é o fazer mesmo, sabe? É a parte mais fascinante, mais o momento que você se enfrenta ali com suas experimentações, com suas limitações e que algo começa sair daí. É isso. Brinca mais, se leva menos a sério. Experimente mais. É. Coma frutos. Beba muitos líquidos, como diria o Dolinho. Beba muitos líquidos. No plural. E a última dele aqui, para a gente fechar do Líbera aqui, muita gente fala em escolhas, ele colocou isso. Você acha que o caminho do artista é uma escolha? Eu tenho uma impressão que cada vez eu sei menos, mas eu acho que a gente não escolhe muito. Eu acho que as coisas vão acontecendo, sabe? As coisas vão... A gente vai fazendo e as circunstâncias vão... As coisas vão acontecendo. Por mais que você planeje a sua vida, isso é uma... É uma ilusão para te dar um pouco de segurança. É tudo imprevisível. Por mais que você invista, sabe? Mesmo em tudo para dar tudo certo. Não dá para garantir. Não dá para garantir isso. isso que virá. Acho que é um pouco isso. Eu vou ter que pegar um golinho, né? Vou ter que pegar um golinho. Vai lá, vai lá. Fica à vontade. Enquanto isso, eu vou ver as perguntas aqui. Vai lá, vai lá. Vou rápido. Só um golinho, juro. Vai lá, vai lá. Vai lá, tranquilo. Pessoal, obrigado aí pelas perguntas. Eu vou ver mais comentários aqui. Tem algumas perguntas para eu fazer aqui do Daniel. Deixa eu ver quem mais está aqui. Tem aqui do JR Basilista Basilista. Deixa eu fazer fazer o quadrinho. Acabou. Eu vou falar um pouquinho do quadrinho. O Ricardo está falando aqui alguma chance de Caixa de Areia sair da prisão da editora. Também estou esperando, viu, Ricardo? Porque eu ainda não tive a oportunidade de ter esse quadrinho. Na época, eu não consegui comprar quando saiu e estou aguardando. Estou aqui. Tranquilo. Vou fazer algumas aqui do chat para... Algumas perguntas bastante pontuais aqui. O Ricardo está perguntando alguma chance de Caixa de Areia sair da prisão da editora. Essa eu também... Não, não, não. Deixa eu explicar. A prisão não é do editora. A prisão é minha também. Eu tinha que cuidar de umas coisas que eu não cuidei. Eu fui deixando também. O ano que vem sai. Esse ano... A previsão era talvez esse ano, mas para não coincidir com o lançamento do livro novo, a gente vai deixar para o ano que vem. A Ellen, que é uma menina da companhia, ela cuida... Ela está cuidando com muito carinho desses originais e tudo. Com certeza vai ser uma edição bonita, vai valer a pena, mas vai ficar para o ano que vem. Mas sai o ano que vem. Legal. O Daniel Rodrigues está perguntando em que momento o Mutarelli deixou o prazer em fazer quadrinhos e acabou? Você consegue identificar isso? Você já falou algumas vezes, mas... Eu já não lembro. Eu já não lembro. Não lembro. Ele complementa que ele disse foi em parte por causa dos problemas que teve com os editores? Não, foi muita coisa. Foi muita coisa. Foi muito... Eu também acho que eu... Só perguntas recorrentes para você, né? É, mas eu mesmo não sei a resposta. Sabe? É uma série de circunstâncias que me levaram a isso e a maioria delas são minhas, são existenciais mesmo. E eu acho que eu cheguei até onde... até onde eu podia. sabe? Eu sempre evitei me acomodar em algum lugar. Se você pegar minha obra de quadrinhos, que tem sei lá quantos títulos, todos têm essa coisa de uma experimentação. O Diomedes deu muito certo. Se eu fizesse Diomedes, daria muito certo. Mas eu não quero ficar preso a isso, né? Então, de tudo que me interessava experimentar, faltou uma coisa que eu não consegui a tempo, que era quadrinizar uma peça do Ionesco, que eu tinha muita vontade, na época, que eu tinha muito envolvimento e muita dedicação com o quadrinho. E eu não consegui os direitos, que era da Galimar, não deu tempo de conseguir. E passou esse momento, eu não teria o mesmo fôlego, sabe? Isso acho que tem a ver, voltando às metáforas esportistas de corredores, é um cara que corria os 100 metros com 20 e poucos anos, correr com 60 anos, não vai ser a mesma coisa, né? Então, eu acho que passou, foi uma coisa que eu fiz o máximo que eu pude com todo o amor e prazer que eu pude, mas passou, acabou, eu encontrei coisas que me estimulavam mais, que exigiam mais de mim, ou sei lá, acho que foi isso. Completavam mais e você sente que aquela fase se completou, não é uma coisa que ficou faltando pra você? Nada daquilo te dá saudade, vamos dizer assim, quando a gente tem saudade é porque às vezes falta alguma coisa, ficou faltando. Eu conto uma historinha que é tudo, eu também romantizo demais tudo que eu vejo, né? Mas tem uma historinha da minha infância que eu comecei a desenhar uma historinha num caderno que era a história de um alpinista e que o caderno acabou antes de eu terminar a história. Então, eu acho que, então eu não posso dizer que eu fiz tudo o que eu quis fazer ou que eu, tem coisa inacabada e tem um alpinista esperando algumas páginas pra chegar no topo ali. Eu acho que tem. Quem sabe pra você mesmo? num momento. Não sei. É isso. Não é que eu... Sei lá. Se me der vontade, voltaria. Mas é aquilo. Você não tem a vontade de se envolver num processo de publicação? Não. De confecção. Mas as horas que eu preciso me dedicar pra fazer uma história em quadrinho. A minha mão dói muito hoje em dia. A minha mão não... É isso. não é mais a mesma coisa. Eu tenho... Eu tinha 20 e poucos anos. Se você for ver o Diomedes que saiu o último saiu faz 20 anos. Eu tinha... Quando eu acabei o Diomedes eu tinha 38 anos. Hoje eu tenho 58 anos. É muito diferente a minha relação com o tempo e com... É muito diferente. A minha motivação as motivações são outras também. Eu tenho muito mais prazer escrevendo. Muito, mas muito mais prazer hoje em dia do que fazendo quadrinhos. É, isso conta tudo. É definitivo. O J.R. Basilista está perguntando o que você... Caramba! Claro, conheço muito esses meninos... Menino, também não é tão menino. Já tem mais de 30. Escreve muito. Muito. Ele tem um desenho incrível, mas ele tem uns textos incríveis, incríveis. Tentei... Ah, é isso. Incrível mesmo, Jefferson. Bom, bom. Eu não leio, não consigo ler, mas eu reconheço o desenho. Não, mas eu reconheço o desenho, o autorretrato dele. Ele fala, seus livros têm aumentado o número de páginas. O novo mantém a tendência? Mantém. É o meu livro com o maior número de páginas, assim. Eu não... Acho que eu não posso dizer que eu estou ficando prolixo, mas eu tenho tentado isso, e até... alcançar o mais longe desse... Sabe? Olhar o mais longe de um pequeno cenário que eu estou, sei lá. Não sei se vai continuar, nunca sei. Não sou eu que determino isso. É o fazer que me dá o tamanho, a forma. É a história que tem para contar, o quanto você diz eu contar da história. O Luciano Salles. O Luciano Salles é quadrinista, ilustrador da Folha de São Paulo. Conheço, claro, conheço o Luciano também. Gente finíssima, muito. É um desenho muito bom. É incrível. Eu tive a oportunidade de fazer uma oficina com ele aqui quando ele veio no Sesc aqui e eu pedi para ele fazer uma pergunta e ele prontamente respondeu aqui mandando a pergunta. O Tarelli, desenhar passou a ser em algum momento um estorvo? Havia certo sofrimento no elaborar das páginas dos quadrinhos? Essa é a pergunta dele. Nos quadrinhos, não. Nos quadrinhos, como era uma coisa minha, não havia. Tudo que eu fiz, tirando o livro do E.T., que, embora eu goste do resultado, o processo não foi das coisas mais agradáveis de se fazer, mas nos quadrinhos eu tinha sempre algum prazer naquilo. Ilustrar foi uma coisa que foi virando muito pesado, aquela coisa que não ia. Eu gastava muito mais tempo, muito mais energia do que eu precisaria porque eu estava cansado. então, por sorte, eu pude passar a ser mais seletivo com os trabalhos que eu pegava. Quando pude, às vezes não dá, às vezes você está num momento com pouco trabalho, aí você tem que ser menos, escolher menos e trabalhar. Você está falando daquela época de que se ilustrava RPG, por exemplo, livros de RPG. Não só nessa época, isso aí era muito difícil para mim, muito violento, mas eu era muito novo ainda, tinha muito fôlego para isso. Mas de uns tempos para cá aparecem esses trabalhos que depois que eu pego, eu falo, se eu pudesse, eu pagava o dobro ou o triplo para não estar fazendo isso. Mas eu tento evitar ao máximo esse tipo de situação. O Walter Tierno, o Walter Tierno se coloca aqui como escritor, eu conheço ele, ele é escritor, ilustrador, ex-publicitário, um mentiroso muito sincero. É isso que ele coloca no Instagram dele lá. Por isso que eu te fiz aquela pergunta no começo. A pergunta que ele faz é a seguinte, antes eu vou fazer um comentário para ver se talvez você se lembre dele. Ele falou, eu sou grande fã, provavelmente ele não lembra, mas eu e a Júlia Mun participando de um bate-papo com você, o Lorenzo, aqui num bar em São Paulo um dia antes da eleição de 2018. Ele era editor, não sei se nessa época, da Giz Editorial. ele é... Puxa vida, eu estava tão triste esse dia pelo cenário político, pelo momento que a gente estava, eu estava lá no centro, eu fui num lançamento, não lembro como chama, eu lembro, caramba, a gente tomou uma num bar lá embaixo. Isso, ele... Lembro sim, lembro. Eu lembro disso. E ele é muito legal também, eu já li um livro dele que eu tenho aqui, um cara bem legal, o Jim conhece ele também. A pergunta dele é o seguinte, tem a ver com mais ou menos isso. Um momento histórico como esse, explosão de crescimento e criação de grupos nazistas, governos populistas e retrógrados, um enfrentamento capenga da pior crise sanitária do século, para um artista como você, nesse momento de sua vida, serve como um impulso criativo, um antagonismo inspirador, acorda o seu espírito combativo ou desanima ao ponto de sugar sua criatividade? Como é que isso acontece? Então, aí a gente vai para uma questão muito delicada, né? E muito particular. Eu sou uma pessoa muito sensível. Eu estou num momento criativo com muita energia criativa. Para eu poder fazer com que isso aconteça, eu preciso me alienar um pouco, porque eu não aguento, eu não aguento, eu não posso conviver com, eu não posso seguir notícias, eu não posso. A minha sensibilidade não me permite, a minha... Tudo, as coisas que eu acredito, tudo, são incompatíveis. Então, talvez por isso, o meu momento criativo até... Eu não sei se eu posso dizer fugindo, eu tinha uma... Hoje é totalmente incorreto, um personagem de tira que... Mas dizia isso, se você não pode mudar o mundo, mude-se do mundo. Eu faço um pouco isso e claro que eu sinto a pressão, é inevitável, mesmo que eu... É uma coisa, eu não me ligo em futebol, nunca gostei de futebol, não me envolvo, não me atrai, eu tenho vários amigos que gostam, caramba, eu entendo, sei, mas para mim não me pega. E quando... Já aconteceu muitas vezes em Copa do Mundo que eu estou trabalhando e de fone de ouvido e tal, mas tem um silêncio e uns ruídos em Copa do Mundo que você sabe quando está o jogo, você sabe o que está acontecendo, mesmo que você não esteja atento, mesmo que você esteja tentando fugir daquilo. Então, esse é um momento que não dá para eu não sentir essa pressão. Mas para me preservar e para me preservar criativamente, eu estou em um outro momento, eu tive... Eu estou em um outro momento, eu estou em um momento... Eu estou... Como se diz? Em outra frequência, eu estou... Eu vou descer daqui dois pontos, voltando lá para o trem, sabe? Eu vou descer já, já. Então, eu queria aproveitar e dedicar minhas poucas estações para fazer com coisas que me tornam... que façam com que eu veja um mundo melhor do que ele é ou qualquer coisa assim. Eu tento me cercar dessas coisas. Eu tenho lido muito. Tem muita coisa ruim, muita, muita coisa ruim, muita coisa errada. E tem muita coisa boa também, sabe? Eu tento me cercar de coisas melhores do que isso nessas duas estações aí. Bacana. Boa resposta. Tem uma outra pergunta aqui do Romário Almeida, não sei se você conhece dele. Eu ouvi falar. Tem uma história até, inclusive... Não, brincadeira. Não vou zoar. Não é a história do Galo, não é? Não, não, não. Não tem nada. Ele está perguntando assim... Bom, o slogan dele do Instagram eu acho genial, que é Um Cisco no Oi do Furacão. Ah, é muito bom. Ah, eu lembro disso. Verdade. Ah, também um poeta incrível, Romário. Incrível, incrível. Aqui, minha sugestão é que todo mundo vá procurar o trabalho do Romário na Instagram. O Romário é inacreditável. Aliás, não falei no começo... Tem as melhores histórias do mundo também, tem histórias incríveis. Tem maravilhoso. Eu esqueci de falar no começo, vou falar agora. Todo mundo que me mandou pergunta aqui, vou deixar os contatos todos aqui nos comentários para vocês conhecerem essas pessoas, o trabalho deles. É incrível. São amigos nossos aqui. Vou ler a pergunta dele. Muta, você fala muito... E essa pergunta é interessante para caramba, achei interessante porque nunca tinha pensado nessa forma de ver seus cadernos. Muta, você fala muito dos seus cadernos como um dos grandes tesouros que possui. E mais do que isso, como fonte de pesquisa para as suas obras que está produzindo. São muitos cadernos. Como saber onde procurar e o que é no meio de tudo isso? É memória boa? Revisitar um por um? Método de organização? E aí ele termina. Te amo. Feliz aniversário. Eu queria também te dar o feliz aniversário que foi essa semana que foi o aniversário do Muta. Obrigado. Eu te amo, Romário, muito, muito mesmo. Amo o meu grupo do bar ali. E hoje em dia eu tenho gerado tanta coisa nos cadernos de pequenas frases, pequenas ideias, esses pequenos argumentos para algum futuro livro, mas tanta coisa que eu não vou conseguir achar nada disso. E quando eu começo a me revisitar, se mistura com o meu diário, eu vou me perdendo. Antigamente, eu tinha uma memória. Eu sempre sei um desenho, uma frase. Eu sei. não importa. Eu sei se está numa página à direita ou à esquerda do meu caderno. E aí eu vou procurando só num sentido que me ajuda. E eu tento, por exemplo, quando é uma ideia futura que pode ser importante, eu anoto ela num post-it e colo no meu caderno. Então, tipo, isso aqui tem umas... Só para mostrar. Que aí ela fica destacada. Aqui, ó. tem uma pequenininha aqui. Deixa eu ver se eu coloco você no layout solo aqui. Não, não mostra porque... Não, senão o pessoal vai ler. Não, não. Era só para mostrar. Eu colo, eu fundo um post-it amarelo no meu papel branco e aí ele fica, faz um marca-texto. Então, é mais fácil para eu selecionar quando a ideia, eu acho que ela precisa se destacar de alguma forma. Aí, quando eu vou ver ideias, eu tenho vários símbolos também que eu uso para futuros livros, futuras citações. Então, eu consigo me localizar também com alguns truques. Legal. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Eu vou fazer uma pergunta agora aqui do chat. o Andrei Miller. Salve, Mutarelli. Poderia falar um pouco de como sincronicidades acontecem e acabam influenciando o processo das suas obras? E se você poderia relacionar isso com a obra A Confluência da Forquilha? Poderia. Elas acontecem... Quando a gente trabalha com recorte, que eu também trabalho, ou colagem, é muito impressionante como começam a aparecer coisas que você procurava. Eu acho que a minha vida sempre foi assim. Eu começo a me sintonizar em alguma ideia. Às vezes, uma ideia... Eu vou estudar alguma coisa que eu não conheço, uma coisa nova. Aquilo começa a cair no meu colo. Parece que eu fui atrás, mas as coisas começam a me encontrar. Eu acho que a sincronicidade tem muito disso. Eu acho que, de alguma forma, sei lá, pela sua atenção, pelo teu foco, não sei porquê, começam a te chamar mais atenção, começam a aparecer mais, você começa a ver mais, e começa a acontecer mais. Tinha uma teoria que dizia que... Isso era um amigo meu que estudava essas causas, essas mecânicas quânticas. Se você jogar um chapéu num canto de uma sala, outros chapéus vão ser atraídos para aquele lugar. Eu acho que é um pouco isso. As coisas se atraem também. Acho que os pensamentos... O Glauco Matoso pensa muito nisso. Quando a gente conversava muito, ele falava muito disso, de se sentir uma antena. É muito comum, tem um conto que o Borges escreveu, e na mesma época, o Cortázar escreveu. É a mesma ideia, o conto. E eles ficaram muito felizes quando saiu na mesma época, é porque foram eles e eles captaram essa ideia. Ninguém pegou a ideia de ninguém. Essa ideia estava aí. E, por sorte, eles, como boas antenas, captaram. Acho que é um pouco isso também. É aquilo que falo também de você ser um instrumento também do seu trabalho, de alguma maneira. Não ter tanto controle sobre ele. Precisa estar aberto a isso também. Precisa desbloquear isso. O que você falou no Glauco, eu vou aproveitar aqui e já emendar. Na verdade, não é uma pergunta, foi só uma mensagem para o Leonardo, o Leonardo que foi o editor do meu livro. Ele também escreve, é escritor, já há bastante tempo. E ele disse o seguinte aqui. Lourenço, o Carlos me convidou para fazer uma pergunta a você. Agora que tenho a oportunidade, todas as perguntas que me vêm à mente já vêm com as respostas ou vêm incompletas ou desnecessárias. As mesmas respostas. Para não perder a oportunidade e também não malograr a queda de braço com o demônio da frustração, se for possível, peço ao Carlos para ler um pequeno poema presente no meu livro, Trabalho de Luto, onde cito você e o Glauco, dois desconhecidos, no caso, desconhecidos pessoalmente, que muito me acompanham em minhas leituras. Vamos ao poema. Eu só vou fazer um parênteses aqui. E o Léo perdeu a mãe dele antes das vacinas chegarem pelo Covid. Ela não teve a chance de tomar a vacina. Isso foi... Enfim, não preciso dizer o quão marcante é isso. E ele publicou, então, na época, esse livro, Trabalho de Luto. Então, ele pediu para eu ler o poema curtinho e vou ler para você aqui. Um livro de poesia enquanto Glauco se aposenta e Lourenço, que a editora não sustenta. Um livro de poesia enquanto no palácio uma vendeta e o endereço da emissora Epitáfia a emenda. Um livro de poesia para não rimar, mas já rimando. Um livro de poesia como Luto para lutar, morrer lutando. Poema escrito em algum canto de 2018. Muito lindo. Meus sentimentos por essa perda monstruosa e eu tomando todos os cuidados me infectei de covid. Por sorte, eu tive as três vacinas e eu fui assintomático. Mas, por sorte, eu tive as vacinas. Nós tivemos. A mãe dele não teve essa chance e a gente sabe por quê. Até tem um livro dele que eu separei aqui. Ele pediu para também te dizer que esse livro novo dele aqui, que é o Amputação, Afetiva de Nós, que é um livro... Vou tentar colocar aqui... Deixa eu ver como é que eu coloco aqui Layout Solo. Não sei se o pessoal está vendo aqui. É um livro que eu fiz questão de mostrar aqui, que é um livro onde ele fala muito disso, que é um livro que ele fez por causa dessa perda. E ele, no final aqui, muito inspirado em você, ele encarta aqui, no final, uma história em quadrinho, que ele mesmo desenhou e fez a história em quadrinho. Manda o link para o livro também, para a gente adquirir o livro. Legal, bacana. Vou mandar. Quase que eu me removi da lá. Vou mandar, sim. E ele é um cara incrível, ele me ajudou nesse livro, no meu livro, e sempre também me apoiou. Um cara sensacional, a mulher dele também. Enfim, fica aí a mensagem dele para você. Ele é muito fã. Eu tenho um outro livro. Obrigado. Que, se eu não me engano, é o Café para o Santo, que é o título, que começa com uma citação do Nada Me Faltará, que também é incrível. É muito legal. Obrigado. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Vamos agilizar aqui, para a gente não tomar muito o tempo do nosso querido amigo, que está com essa cara. Vamos falar um pouquinho, então, que está com essa cara de Serra. José Serra. José Serra. Fala um pouquinho, então, era a última pergunta, mas vamos justificar essa cara pelada sua aí, um pouquinho do que você está fazendo, porque você está fazendo coisa aí bastante interessante. Eu estou num processo de filme muito doido, no mínimo, eu diria isso, muito fascinante. Eu nunca me dediquei tanto a um trabalho que não fosse meu, que não fosse autoral. Eu estou num mergulho, nunca mergulhei tão profundamente assim num trabalho que não fosse meu. E a minha cara tem a ver com esse personagem que eu vou fazer. Eu não posso falar muito do projeto, só posso dizer que é um projeto, o projeto mais transformador que eu estou participando desde fevereiro e eu vou até agosto, por isso também não tenho dado oficinas em função desse trabalho que exige muito do meu tempo também, quase não, integral, de alguma forma. Então, eu precisava ter essa cara que o que é mais doido é que outro dia alguém me marcou num vídeo meu antigo, porque eu não me reconheço, eu não me olho muito no espelho, quando tem live, essas coisas, bar, zoom, que a gente faz, eu tenho que ficar vendo essa cara. Mas o que é mais doido agora que eu me dei conta é que outro dia me mandaram um link de um vídeo meu quando eu estou de Cavanhaque e eu também não me reconheci naquela cara, então eu estou sem cara agora, não sei como é a minha cara, não sei mesmo. É isso, eu estou com essa por enquanto, que é o que eu pude. Mas o filme a gente, uma coisa que eu posso dizer, o filme não é sobre a biografia do José Serra, podem ficar tranquilos. Não, não é, nem do Dr. Drauzio também, não é. Nem do Dr. Drauzio, legal. É a mera coincidência. O Muta, o Daniel aqui está perguntando, você já teve algum problema com a mudança? Eu vou fazer um comentário antes de você responder, você teve algum problema com a mudança do argumento e da politização do filme Jesus Kids? Eu vi esse filme e vou dizer como espectador, como fã do trabalho do Muta Velha, é muito ruim. Agora você diz aí, não parece. Eu estou dando a minha opinião pessoal. O filme não é meu, o filme não é meu, o livro é meu. eu acho que é isso, acho que essa é a diferença. Bem ou mal, o meu livro é meu, eu assumo, o filme não é meu. O filme ficou muito datado, eu acho que ele, inclusive, ficou fora de timing, eu vou fazer um comentário meu aqui, ele está muito fora de timing, ele pega uma situação que já foi, a gente não sabe o que vai ter no futuro, e é muito, eu li o livro, o livro é divertidíssimo, é engraçado, é muito bem feito e o livro meio que, o filme ficou meio distoado da, enfim, mas é o que você falou, o livro... Eu posso dizer que a minha relação com o livro, eu não costumo reler meus livros, a não ser quando eles chegam impressos, é a minha, é mais ou menos um rito, uma despedida, ler ele impresso. Esse livro eu reli porque teve uma nova revisão da companhia, então eu tive que reler e pontuar, e na minha, como diria o Diomedes também, na minha cabeça, o livro era melhor, o café era mais doce, mas tudo bem, é isso, não tenho... Quanto ao livro, eu não tenho... Ele é aquilo, mas... O livro é preservado. Bom, se serve como comentário, o dia que eu assisti esse filme, eu mandei uma mensagem para o Mutarelli com uma imagem logo em seguida do Barton Fink, falei, agora eu vou assistir um filme legal para contrabalançar. Barton Fink é um filme que está nos meus dez filmes. Eu não tenho esses tops aí, mas eu tenho, de filme eu tenho, e Barton Fink está nos dez ali, com certeza, talvez nos top five ali. Legal. Então vamos seguir, a gente está terminando as perguntas dos convidados aqui, eu estou deixando as minhas para a gente ir comentando no meio do caminho. O Dint pergunta aqui, você se define, a pergunta que ele mandou antes, você se define como quadrinista ou escritor? Essa é a primeira pergunta dele. Eu me defino como escritor, de uns tempos para cá. eu me defino, sei lá, mas é isso, eu me sinto mais escritor, que é o que eu procuro fazer. E enquanto você está no processo de escrita de um livro, é uma segunda pergunta dele aqui, você consegue se desligar da história ou ela fica rondando a mente durante o dia? Como é que ela... Não, fica, fica, não sai. Não, fica o tempo todo. Esse tempo que eu falo que eu dou uma distância do livro, da leitura do livro, não quer dizer que eu me distancie do livro, eu vou anotando incontáveis ideias ali que vão surgindo, em nenhum momento eu me desligo dele. Por isso que dá para voltar, porque eu nunca fui embora, de verdade, eu estou deixando ele descansar, mas eu ainda estou, eu sei que ele está lá. E esse descanso é parte também, esse silêncio é parte da voz que vai ser a escrita. Eu estou ainda em comunhão com ele, não é porque ele está na gaveta que ele não faz mais parte. Não, ele faz parte totalmente do meu pensar, ele ocupa grande parte do meu pensar. Legal. Laurence, você tinha falado que você tem top, não tem top 10, assim, de livros, mas eu queria, eu ia te fazer uma pergunta sobre autores e autoras favoritos atualmente, porque a gente não tem, não é, ah, de todos os tempos. Mas a pergunta, eu desdobrei ela de uma outra maneira. Como é que você faz a curadoria da tua biblioteca hoje? Que tipo de livro que você adquire? Quem são os autores que você coloca na tua biblioteca hoje? eu tive uma experiência incrível agora de releitura. Eu, durante a pandemia, reli muitas coisas importantes que eu tinha lido, muitas coisas. Com um intervalo, eu tive a sorte de ter esse intervalo de 30 anos, relei coisas 30 anos ou mais depois, é uma experiência muito fascinante. então, nesse momento, eu estou muito nos clássicos mesmo. Tenho lido alguns clássicos, clássicos mesmo, assim, tipo Gilgamesh, o épico, que é 4.700 a.C., ou a Elia, da Odisseia, que é de 400 e tanto a.C. eu tenho lido clássicos, clássicos, assim, Lee Milton, R. Lee, Goethe, eu tenho ido para essas releituras aí. Está nas origens, né, da coisa aí. É, eu estou, nesse momento, eu estou muito aí, e tem sido um... Mas isso tem um motivo específico, ou é porque você está sentindo essa necessidade? me deu vontade. Bom, eu tive a minha morte, né, minhas paradas cardíacas ali, e quando eu voltei, eu acho que é natural isso, é ter defrontado algo assim, então, é que me deu vontade de repensar, eu tenho também muito problema com a memória, assim, eu acho cada vez mais a memória, algo muito fictício também, né, mas a minha vida é muito cheia de ciclos, de recomeços, de reencontros, e aí eu senti que era hora de eu reler algumas coisas, e tem sido uma experiência muito incrível, mas é isso, cada época eu tenho, eu acho que é como com as amizades, tem amigos que eu estou um pouco mais distante agora, grandes amigos, e assim são com os autores, você às vezes se aproxima de um outro, eu acho que é um pouco isso também. Legal. Bom, deixa eu ver se tem mais algumas perguntas, a gente está assim, caminhando aí para o final, tem mais uma aqui, deixa eu ver, o Lucas Leão aqui, você relê suas obras após alguns anos, se sim, como se sente em relação a isso? O Lucas é um querido, um querido mesmo, não, Lucas, eu não reler, eu tenho, às vezes eu sinto que eu deveria reler Diomed, mas eu sempre falo, vou reler, até separei, mas não consigo, eu tenho um tempo para ler, todo dia eu dedico um tempinho para ler, e aí eu tenho tanta coisa para ler, tanta coisa fascinante que eu acabo me esquecendo, não costumo muito. Esqueci de colocar uma mensagem aqui, o Romário falou, vocês são queridos, mas são exagerados também, sempre em relação a ele, não, não somos exagerados, o seu trabalho é... Não, nem um pouco, Romário, o seu trabalho é uma coisa inacreditável, inacreditável, me toca profundamente o seu trabalho. Aqui a última pergunta do Chá, depois eu tenho só mais uma pergunta para você aqui, para a gente ir encaminhando. O Daniel Rodrigues perguntou, quando eu leio o seu livro, ouço a sua voz narrando, você pretende continuar a fazer audiolivros dos seus trabalhos? Puxa, é interessante, eu nunca ouço a minha voz nos meus livros, nesse último, foi a primeira vez que eu mesmo narrei alguns poucos capítulos, dois ou três, geralmente o meu narrador é um personagem também, mas muitas pessoas falam que ouvem a minha voz. Foi incrível gravar o audiobook do Cheiro do Ralo, eu tenho muito carinho pelo resultado desse trabalho, foi muito bom para mim e me deu vontade de gravar audiobook de todos os meus livros. mas coincidiu com a pandemia e aí era estúdio, tudo, eu não sei como é que está, eu também acho que foi muito mal de venda, então eu não sei o quanto isso custa e o quanto isso, eu acho que foi muito mal de venda, então não sei se vai ser viável ou não, mas se for viável, eu quero fazer outros audiobooks, quero fazer a leitura de outros livros meus, foi, foi bonito para mim isso, e eu sempre penso no outro lado, eu adoro quando eu tenho acesso a alguma leitura do próprio autor, eu acho fascinante poder ouvir um autor, muitos já morreram, mas o Borges tem tantos áudios dele lendo, dele falando, e é um autor que eu voltei depois de trinta e tantos anos e Borges, eu não falei, mas Borges tem sido, eu estou economizando o meu reencontro com ele, eu acho maravilhoso poder ouvir um autor lendo a própria obra, que é o que eu sempre falo do Marcelino Freire, que é outro grande amigo que eu estou com muita saudade, porque é um amigo muito próximo e que a gente tem se visto pouco, mas quando você ouve o Marcelino lendo um texto dele, você encontra a partitura para aquela literatura, então a partir dali eu vou ler o Marcelino de uma outra forma, de uma forma mais profunda, inclusive, eu vou entender melhor a música daquela cadência, então eu acho bonito quando é um autor lendo a própria obra, eu adorava o Noel lendo aquele personagem meio John Cage ali, que era muito fascinante também de ouvir aquela leitura tão incomum para o que eu imaginava, eu não sei como é o que me lêem, mas algumas pessoas dizem que ouvem a minha voz. Você falou do John Cage, eu lembrei, essa semana eu estava olhando umas obras do Hopper e falando do silêncio daquelas obras, o John Cage também fala muito sobre isso, mas aí se eu começar a falar, se a gente vai avarar a noite. Vamos embora, eu achei que ele estava no bar, derruba aí, vamos embora. Eu estou por tua conta, não quero... Eu também estou por tua conta. Então, vou te fazer uma pergunta aqui, sobre esse novo livro, o que a gente pode esperar dele? Dá para responder a sua pergunta? Dá, eu acho que pode... Ah, tinha uma pergunta sobre a Confluência da Forquilha, a Confluência da Forquilha é o nome de uma rua que eu morei no Itaim Paulista, quando eu casei, então, eu achava o nome muito incrível e quando eu falo que eu parto de pequenas ideias, essa placa de rua escrito Confluência da Forquilha me inspirava muito essa... Então, o meu próximo livro, eu acho que até então, a Confluência da Forquilha, que é, acho que, meu quarto álbum do Estorio em Quadrinhos, até então, foi, eu acho, que o meu trabalho mais estranho que eu tinha feito até então, né? Acho que esse livro talvez seja o romance mais estranho que eu já fiz até agora. Eu diria que é um romance estranho, mas é o romance onde eu estou mais verdadeiro e mais com a guarda baixa, embora eu sempre esteja com a guarda baixa nos meus livros, eu acho que é onde eu fui, eu estou me expondo ali, estou... É isso. Acho que foi o seu comentário, acho que é isso que foi isso que você comentou sobre a coragem de dizer certas coisas, né? Não é, na verdade, a coragem, é só... É isso, eu baixei a guarda ali e é um momento que eu... de muita dúvida, de muita... Estou pensando alto, eu penso em voz alta, eu acho que é um pouco isso. Entendi. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Enquanto eu procuro aqui, eu queria que você respondesse para eu poder ler os comentários aqui. O seu processo criativo mudou depois do confinamento, desse confinamento? Você acha que ele mudou ou ele permanece mais ou menos igual? É, ele mudou no sentido de... Eu trabalho muito com recorte e parte desse trabalho tinha muito a ver com o garimpo nos cebos e parte desse garimpo nos cebos tinha a ver com as minhas viagens a trabalho, em palestras e coisas assim que é... Sempre que eu chego em algum lugar eu procuro um cebo e vou garimpar porque é uma matéria-prima que alimenta os meus cadernos. Então, durante muito tempo, o Lucas é de um grupo que foi, acho que, a oficina mais radical que eu já fiz na vida, que era um pequeno grupo que a gente chamou de processos criativos. A gente começou ainda presencial, veio a pandemia, a gente seguiu virtual e eu fiquei durante muito tempo sem garimpar imagens, revistas antigas, que é o que eu uso, antigas enciclopédias. E eu senti muita falta disso, foi acabando o meu repertório, porque, inclusive, boa parte do que eu tinha aqui eu tinha levado para esse espaço onde eram as aulas e ficou tudo lá, eu não fui mais buscar. Então, durante meses, foi um dos alunos do Processos que começou a comprar virtualmente revista antiga e tal. então eu comecei depois no eBay comprar um pouco de material, isso no, sei lá, no primeiro ano da pandemia, nos primeiros meses da pandemia, depois o dólar foi ficando muito absurdo, mas eu comprei um bom material em alguns países pelo eBay e esse material chegou, então eu ainda tenho, eu acho que só isso mudou no processo, algumas limitações, eu não encontro um tipo de tinta específica que eu usava nos cadernos, não estão importando mais em função do valor do euro, tem algumas limitações que vão, eu vou tendo que, eu não vou parar de trabalhar, de gerar por causa disso, mas eu tenho que me adaptar, então, foi um período muito produtivo para mim. E agora com essa tua agenda lotada, você não tem trabalhado nesses cadernos ou você continua? Eu trabalho ainda, num pouco tempo que eu tenho, eu trabalho neles ainda bastante, quando eu tenho um dia de folga, eu vou, até o processo para mim de, eu tenho muito texto nesse filme, uma quantidade muito grande de texto, então, até para me ajudar a fixar a ter esses textos, eu jogo eles muito no caderno de forma experimental, e, então, eu sempre dou um jeito, é isso, eu tenho que sair muito cedo de casa, mas se eu levantar duas horas antes eu tenho uns 40 minutos de caderno, ou nas minhas folgas, ou quando eu voltar, por enquanto eu tenho conseguido, a gente não está filmando ainda, a gente está ensaiando, a gente começa a filmar em maio, quando começa a filmagem, aí são diárias de 12 horas por dia, aí no fim dessa diária você tem que estudar texto das próximas cenas, dos próximos dias, então, aí vai ficar mais complicado, mas sempre que eu tiver uma brecha eu volto para os meus cadernos, sem dúvida. E quando você falou que os cadernos ficaram lá, me ocorreu a pergunta, você, qual a diferença, quais são as diferenças entre as oficinas online que você passou a dar na pandemia e as presenciais, como é que é, como você percebeu essas dinâmicas, fora, obviamente, a questão física, né? Tiveram mudanças que no começo foi difícil se acostumar ao Zoom e tudo, tem coisas muito positivas que acabam formando turmas do Brasil inteiro ou de outras partes do mundo, eu já tive alunos de Portugal, Argentina, então, e muitos do Brasil inteiro, isso é uma coisa que a questão presencial limitava demais, tinham que ser pessoas daqui, isso acho que foi um ganho, o Romário, vocês são exemplos disso, ganha em uns, o Romário lá de Garanhunza, estava fazendo curso e foi lindo, então, acho que esse é um ganho, outro ganho é compartilhar a tela, então, tudo que eu divido, todo mundo vê de uma maneira melhor do que tumultuado em cima de uma mesa quando eu abri os cadernos ou expunho alguma coisa que não fosse uma projeção, um PowerPoint, alguma coisa assim, então, acho que tem, acho que funciona muito bem a maioria dos cursos onlines, mas, por exemplo, um curso de recorte online não funciona, é um curso que só funciona presencialmente. Você falou, em Argentina tem um abraço aqui do Federico Rolando. É de você que eu estava falando, Federico, que saudade. Eu achei ele aqui no meio. Foi uma presença incrível você nas minhas oficinas, incrível mesmo, incrível, lindo, a participação, as reações, é muito bom também isso do online, que de alguma forma, quando a turma é muito grande, formam muitas páginas, quando eu dou os cursos da biblioteca, dão cinco, seis páginas de Zoom, então, eu não conseguia ver todo mundo, mas quando as turmas são mais modestas, assim, eu, continua essa presença mágica do palco, que é você estar falando e vendo as reações, isso me ajuda muito, isso nos retroalimenta, então, isso é uma coisa que faz falta. Quando você dá uma oficina que o pessoal desliga a câmera, eu falo, pô, eu me sinto num filme do Chaplin ou do Woody Allen, eu vejo uma cartela preta com os nomes em branco, então, pelo menos liga a câmera, né? Isso também me alimenta, também é importante. Você falou de várias páginas, você está parecendo o nosso bar, começou com mais de uma página, hoje, tudo em perigo, assim. É, a gente já falou de uma... Chega, vamos continuar no bar agora. É, a curadoria é severa. Ninguém aguenta, ninguém aguenta esse tempo mais, a gente não aguenta. É, verdade. Gente, Lenço, queria te agradecer imensamente, mais uma vez, essa generosidade. Um prazer. muito obrigado, muito obrigado mesmo por essa, por essa, pela sua presença. E suas considerações finais aí. Eu que agradeço, e é isso, eu ando meio distante de tudo, faz tempo que eu não fazia uma live também, mas é porque eu tenho trabalhado muito, mas, mas é isso, tenho, são trabalhos que eu acho que me enriquecem bastante, e é isso, vai ter livro novo, e eu já estou com, querendo voltar a escrever quando eu puder, em agosto, a gente, com a balada literária, deve voltar a fazer oficina também, né, então, é isso. Gente, obrigado pela presença de todo mundo, pelas pessoas que enviaram as perguntas, gostaria de agradecer todo mundo que prestigiou, Lenço, mais uma vez, obrigado, eu vou encerrar aqui a edição. Eu que agradeço, eu que agradeço a presença de todos, e o carinho de sempre. Obrigado pelos meninos do bar, que estão aqui sempre presentes, dando a força. São uma K1 ainda, hein? Aí depende da sua agência, você falou que agora, daqui a pouco, vai começar a tua, tua atuada de gravação, então, temos que fazer uma saideira antes. Mas o bar é que nem o caderno, eu arrumo um tempinho ali. Tá certo. Gente, obrigado, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, valeu, gente, obrigado. tchau, 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 tchau. Tchau,